Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. As oficinas são uma forma de unir estados, municípios e entidades de preservação para que juntos possam diagnosticar problemas e possíveis soluções para a questão da água. O foco está nas regiões de Abrólios, que vai da Bahia até o Espírito Santo, e na costa dos Corais, que vai de Alagoas até Pernambuco. A ideia é preservar os recursos naturais das áreas costeiras marinhas para garantir água em quantidade e qualidade. A água tem sido entendida como recurso, como recurso hídrico, e ela fomenta vários processos econômicos. A questão é que esses processos econômicos, se não forem realizados de forma sustentável ou de forma que respeitem esses processos ecológicos, eles podem gerar impactos que vêm para as águas, vêm para as bacias hidrográficas que acabam desembocando na área costeira, no mar. Então, não adianta um esforço de conservação na área marinha se não se cuidar, não se olhar para os processos econômicos que estão acontecendo na área terrestre. Entre os problemas que afetam a questão dos recursos hídricos nessas regiões estão o desmatamento, o cultivo da cana-de-açúcar e a falta de saneamento básico. O desafio é promover a gestão compartilhada desses recursos para que todos os envolvidos assumam responsabilidades na preservação. O projeto procura atuar nesse sentido, que é buscar a vivência local, as boas ideias, as boas ações que já acontecem e como que a gente consegue botar todos os atores responsáveis pela gestão de água juntos, não só os órgãos públicos, mas os órgãos privados e principalmente a sociedade. O Brasil possui quase 8 mil quilômetros de costa, onde vivem cerca de meio milhão de pessoas que dependem diretamente da pesca marinha artesanal. Por isso, a importância da gestão hídrica. A gente tem que lembrar que no Nordeste, 70% até 80% a pesca é pesca do tipo tradicional. Então, promove o emprego e aonde que ela se instala? Nesses ecossistemas produtivos. Se a gente quiser perpetuar a economia em relação à pesca tradicional, pesca artesanal, a gente vai ter que focar na conservação desses ecossistemas.